Música Aqui a mocha, a artemisa, aqui na forma pura dela. Então a mocha é feita de uma planta, da artemisa, e ela passa por um processo de purificação, que muitas vezes é bem manual, bem artesanal, de você deixar secar a planta, você vai batendo ela, batendo, e vira a forma mais pura dela, mais clara, e ela pode ser feita nesse formato aqui também, que é chamado de mocha botão, que já é um processo um pouquinho mais industrial. O princípio básico dela é trazer calor para o corpo, a medicina chinesa trabalha muito com os elementos da natureza, com o frio, com o calor, com o vento, com a umidade, então na medicina chinesa a gente tem distúrbios causados pelo frio, por invasão de frio no corpo, enfim. Então quando a gente entende essa falta de frio, uma pessoa com aspecto de cansado, de falta de energia, a gente pode utilizar mocha para trazer calor para o corpo da pessoa. Então na seleção de pontos a gente vai considerar alguns dos pontos usando a mocha, que ela pode trazer esse calor para a pessoa. Olha, para muitos tipos, a gente pode usar, por exemplo, para cólicas menstruais, é uma indicação que é muito legal, para infecções urinárias, para problemas osteomusculares, para dores no corpo, dores musculares, dores, lombocealtalgia, para cervicalgia, torcicolo, elas podem ser utilizadas, para essas doenças de invasão de frio do corpo, para as próprias infecções de vias aéreas, em muitas situações a gente pode usar mocha também. Ivana? Olá, Ivana. Tem. Boa tarde. Vamos lá? Vamos lá. Senta aqui. Então, como é que você não tem ficado aí que te... Então, agora, por exemplo, eu já estou até dormindo desse lado, tá? Mas ainda existe. Existe, tá aí. A dor, tá ali, a alimentação. Tá, eu já estou se movimentando melhor e tal, mas ainda o bicho está pegando. Tá, tá ali um pouquinho, pra fazer um pouco os movimentos, né, levantar. Então, ó, daqui não passa. E pra trás também... Não está conseguindo botar o sutiã ainda e pentear o cabelo. Eu estou penteando com essa boca. Com essa boca. Essa aqui está brava. Mas a senhora sente que está um pouquinho melhor, assim, o movimento, assim, está um pouco mais solto. E, assim, não está pesando tanto o braço, mas eu sinto a dor aqui, tá? Ela vem daqui e desce um pouquinho aqui. É que eu remo canoa havaiana e deu um mau jeito no ombro e aí eu vim aqui pra aliviar a dor. Mas que está aliviando, tá. Isso não resta dúvida. E o atendimento pessoal aqui é muito legal. O pessoal é muito humano. Você sabe quando você chega caída, aí o pessoal... Não, fica aqui, vamos melhorar, vamos fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Então, todo mundo tem interesse em te deixar melhor. Isso aqui é coisa que eu nunca vi em clínica particular, nunca vi em lugar nenhum. Aqui eu sinto isso. Ela fez uma ouvidoria e está lá no nosso morozinho, assim, em vana, tal, 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 alojou o atendimento, a unidade e tal. Mas sempre, desde quando eu mudei pra cá, eu frequento aqui o postinho e sempre o pessoal é muito humano. É muito legal, sabe? Então, algumas vezes a gente faz sentado, outras vezes a gente vai fazer deitado também, né? Depende do local, né? Depende da pessoa, né? A gente pode... A gente tira o adesivinho, né? Da moxa primeiro, pra ficar a parte adesiva aqui atrás, da moxa botão, né? E a gente vai esquentar agora, até que a gente queime toda essa superfície aqui. Quando a gente faz a moxa, a gente tem que ter o cuidado com o fogo, né? Pra queimar, sempre ter... Então, eu já tinha marcado aqui antes, né? O local, o ponto, o ponto ashi, né? O ponto doloroso. A gente, sempre que a gente aplica a moxa, a gente tem que ficar muito próximo, né? Porque às vezes pode esquentar muito rápido ou não. Então, a pessoa diz, tá queimando, eu vou tirar, né? Ou tá ficando muito quente, né? Então... Tudo bem? Tá, tudo bem. Tá dando um calorzinho? Ainda não. Ainda não. E no caso dela, em específico, do Ivana, qual que é a recomendação terapêutica pra aplicação da moxa? É uma dor muscular, né? Na região aqui da região cervical, né? Provavelmente ela deve ter uma borsite. A gente tá imaginando uma tendinite aqui do bíceps. Problema aqui na região do supraespinhal. Então, a gente procura esses pontos dolorosos, pontos gatilho. E uma das formas que a gente pode atingir esses pontos, né? Ou tentar desativar é com a moxa, né? Trazendo calor, relaxamento pra essa região. A moxa, esse bastão aqui, que é feito com folhas de artemísia. A gente usa pra fazer o calor pontual. Enquanto a bolsa de água quente, você usa pra fazer um relaxamento muscular de forma ampla, A moxa, a gente usa pra trabalhar pontos específicos, tá? Então, ela faz um aquecimento do ponto de dor. A gente usa muito pra coluna, tá? Ele não tem contraindicação. Usa muito pra joelho. Ele dá uma resposta boa pra joelho. A conversa de você está toda vazando aqui. Não dá pra pegar lá, não. Tá, pode. Então, fecha a porta ali. É, tem uma porta aí. Podemos, a gente não. Podemos. Então, aqueceu. Ele aquece bem rápido, tá? Tem um cheiro forte. A artemísia tem um cheiro forte. É uma erva, né? É uma erva. A artemísia tem no Brasil essa erva? Tem. Mas esses... Essas mochas são todas importadas. Ou coreanas, ou chinesas. Tá? Tranquilo aí, Renan? Tá dando mais em cima. Aqui? Mais pra cima. Aí. É. Renato, você já tinha feito a mocha? Hã? Você já tinha feito mocha? Não. Primeira vez. O que você está achando? Está achando bem. A artemísia tem mais aí. Uhum. Aí, ó. Aí, ó. O que você está sentindo? Está sentindo dor, né? Mas quando faz a aplicação? Faz, melhora. Relaxa? Como é que é? É, relaxa. A gente pega bem próximo, assim, né? É claro que a hora que aquece, a gente levanta, né? Não é pra pessoa sentir incômodo, desconforto. É só pra aquecer e não pra queimar, né? O Renato fica muito tempo em pé, porque ele é vigia, né, Renato? É. Ele é segurança. Ele fica muito tempo em pé e pra isso existem alguns alongamentos, que eu já até passei pra ele, né, Renato? Pra ele fazer durante a atividade e também alguns movimentos pra ele fazer com o pé e calcanhar, tá? E os alongamentos durante a atividade, que é pra compensar esse esforço da coluna. Tem que ficar muito tempo em pé, tá bom?